Oi, meus queridos, a paz do Senhor, tudo bom com vocês? Eu vim trazer uma palavra rápida pra você. Você pode estar se sentindo triste, depressivo, por causa da afronta de alguém, alguém que falou algo que entristeceu o seu coração, falou algo que você sentiu desejo de parar. Eu vim aqui dizer pra você que você não vai parar. Você não vai parar, pois a ordem do Senhor é você chegar do outro lado e você vai chegar. Tem um hino que fala assim, não sei se eu vou conseguir cantar ele, porque ele é muito alto. Não sei se eu vou conseguir, né, gente? É muito alto. Vou tentar daqui a pouco, preparei aqui o celular, mas eu tenho mais coisas pra falar pra você. Você é muito importante e você faz falta na sua igreja. Sim, porque cria ali um costume. As pessoas já se acostumaram com você. Já se acostumaram em ver você sorrindo, sorriso lindo que você tem. Já se acostumaram a ouvir as suas palavras. Sim, sim, nós somos todos muito diferentes, como eu costumo falar em todos os meus vídeos. Nós somos todos muito diferentes um do outro. Dões diferentes. Muitas coisas vocês podem não concordar em mim. Com muitas coisas eu não concordo. Mas, tirando isso, porque Deus nos fez diferentes. Deus nos fez diferentes. Né? Então, isso não é o problema. O problema é que você não pode parar. Quantas pessoas são alimentadas através das suas palavras? Quantas pessoas recebem vida e vida em abundância através das suas palavras? Quantas pessoas são curadas? Quantas pessoas agora estão sentindo sua falta? Eu estou sentindo sua falta. Você não vai parar. Por causa de verdades que você ouviu, ou até mentiras. Eu já falei, isso é coisa espiritual, que quer te parar. Existe um mundo invisível. E você não vai parar. Porque Deus não vai deixar. Deus me trouxe aqui para dizer para você que você não vai parar. Porque eu sinto sua falta. A igreja sente sua falta. O Senhor Jesus sente sua falta. Você não vai parar. Enxugue suas lágrimas. Levanta sua cabeça. O Senhor me trouxe aqui para dizer que Ele te dá vida. E vida em abundância. Você não vai parar. Você faz falta. Sim. Faz falta. Existe um costume. Já se acostumaram com você? Com suas palavras? Sim. Você tem valor. Você fala, ah, eu nasci para sofrer. Eu só vim nessa terra para sofrer. Você está muito enganada. Existem pessoas que te amam. Jesus te ama. O céu te ama. E me trouxe aqui para dizer para você. Que você não vai parar. O céu não vai deixar. Você não vai parar. Eu não sei se eu vou conseguir cantar esse hino. Só um refrãozinho, né? Porque nem pode, né, gente? Espera aí. Só um refrãozinho. Está lá na minha rede social no YouTube. Se eu não conseguir cantar, você vai lá ouvir, tá bom? Então, ó, para te levantar, você faz falta. Eu te amo em Cristo Jesus. Ih, está baixinho, gente. Acho que não vai dar, não. Estão ouvindo? Dá para ouvir? Vai no meu Facebook. Não abandone o barco. Pois a ordem é chegar do outro lado E você vai chegar. Você vai chegar. Tá bom? Presta atenção. Ó, de novo. Não abandone o barco. Pois esse seu deserto vai servir de testemunho Para levantar alguém de novo. Vai levantar você de novo. Vai restaurar. Alguém de novo. Alguém de novo. Vai ressuscitar os teus sonhos de alguém. De novo. Ó. Você não vai parar. Não vai, não. Você não vai parar. Pois a ordem é chegar do outro lado E você vai chegar. Você não vai parar. Você não vai parar. Não vai. Você não vai parar. Eu sou Jesus. Nazareno. E da minha ordem para acalmar o mar. Você não vai parar. Você não vai parar. Não vai. Do que depender de mim. Opa. Não quero desligar. Desligou. Você não vai parar. Do que depender do céu. Vocês não vão parar. Receba vida. E vida em abundância. Você não vai parar. Amém? Deus te abençoe.